Olá cheirosos do YouTube, aqui quem fala é o Luiz Jordão e eu estou aqui hoje num evento super especial o São Paulo Fashion Week. Gostaria desde já aqui no começo do vídeo agradecer a equipe da Natura Brasil a Iacine Rodrigues e também a Isadora que me convidaram para estar aqui nesse evento representando a perfumaria. Fiquem ligados nesse vlog que eu vou mostrar bastante takes para vocês do evento, mais ou menos o que está rolando aqui dentro. Espero que vocês gostem dessa proposta de vídeo diferente, tá? Vai ser um vlog mostrando para vocês um pouquinho de como está aqui o evento. Se você está chegando no canal agora, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixe já o seu like e siga também nas redes sociais no Instagram, arroba Luiz Jordão Perfumes e no Facebook.com barra Luiz Jordão Perfumes. Quem me segue no Instagram já está ligado no evento no dia mesmo que eu estou gravando, tá? Hoje eu já fiz vários stories, várias passagens aqui no Instagram, então é muito legal você me seguir para acompanhar sempre os bastidores dos vídeos. Então sem mais delongas, roda a vinheta aí papai! Olha só galera, se você quer ter um contato mais perto de mim, não esqueça de participar também do meu grupo do Facebook Os Cheirosos do Youtube, que está aqui na descrição do vídeo. E para ajudar o canal a crescer cada vez mais, acesse o linkzinho aqui do Patreon, onde você pode ajudar o canal com a partir de um dólar por mês. Vamos então agora para algumas imagens lá de dentro do evento. E aí galera, beleza? Olha só, entramos aqui agora, agora aqui no São Paulo Fashion Week. Gostaria de mais uma vez agradecer a equipe da Natura, super, super legal o evento. Tem aqui já alguns estandes, estandezinhos da Chutes, algumas lojas aqui. Vou mostrar para vocês o convite. Esse foi o convite da Natura. Muito, muito legal, tá vendo? Galera, tudo muito lindo aqui na São Paulo Fashion Week. A gente chegou aqui no final de um desfile. A gente acha que acabou agora, na verdade. Aqui tem alguns estandes, né, de algumas marcas que a gente está vendo. A gente viu aqui da Chili Beans. Ali mais para frente tem mais algumas coisinhas. E aí galera, beleza? A gente está esperando aqui o desfile começar. Estou mostrando para vocês alguns bastidores aqui na parte de baixo do evento. A Dani está ali também filmando. Já vi algumas pessoas famosas aqui. Está bem legal o evento, bastante celebridade. Tem televisão, tem mídia, tem tudo. Vou mostrar para vocês que gostam. Eu tentei fazer a live, mas aqui embaixo o sinal caiu bastante. Então eu vou mostrar aqui no vídeo bonitinho todos os... Os vestidos, as roupas, né, que tem aqui, beleza? Os vestidos, as roupas, né, que tem aqui. A gente está aqui sentado esperando começar o desfile da marca Beira, tá? Então a gente conseguiu aqui o convite dessa marca, a marca Beira Rio. E logo, logo vai começar o desfile, beleza? Então estou com pouca bateria. Não consegui transmitir ao vivo, tá? Então peço desculpas para vocês já. Eu falei que iria transmitir ao vivo alguns pedaços. Não consegui porque eu estou muito sem bateria. Vou guardar aqui para conseguir transmitir alguns pedaços para vocês lá dentro e colocar aqui no vlog, beleza? Até daqui a pouquinho no desfile. Fique de olho aí. Fique de olho aí. Fique de olho aí. Fique de olho aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dos desfiles, de tudo que foi mostrado aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal, se inscreva também no canal da Dani que participou aqui hoje comigo. E até o próximo vídeo. Valeu!